Comprador que é bugando, crescendo toda hora Trava de Não, não é culpa minha não, é descontador Tem como não, você tá na subida Não, 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 não Não, 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 não Não, vai invocar Você tá invocando também? O estado de vermelho, meu Deus do amor O estado de vermelho 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 Nossa, velho, é o dano O estado de vermelho E aí 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 e qual não pode usar isso não imob o da fada que você usou o não tá não amor não é caramba nem sabe o que que você usou não é mais depois de você ter gastado isso aí E aí E aí e não consegue matar não E aí tem que usar o da fada e depois os outros não pode usar não agora você tava sem se morrer não tem no o que você tá aí e eu faço aqui ainda e vamos em outra pedra vou restar normal E aí E aí E aí O que é isso? 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 e aí e aí o som de baixo e o atrasou cê E aí 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 o redão de novo eu vou morrer e eu tenho que usar ver ver um bom o sacão é aí e o fértil já do grandão Tô esperto grandão aí viu quando eu rolo aí Tô tendo vida com skill Caiu Nasceu outro Eu acho que é Nossa Eu te escusei ali atrás Já que mata eles não para de nascer Eu acho que é igual que a caveira lá você diga aí E olha tem um bicho aqui é uma bola sei lá que é isso Vou pegar nas costas dele ele tá morrendo E aí 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 Perdi o cristal, baixa, não, brinca não O que que passei, porra, quebrado, cara É bem bem, eu não sou tão ruim de se encaixar Horseshoes E deu estranho Você vai ter que vir pra cá agora Tá vendo? Sai daqui Caralho Minha defesa tá como? Fudida de ruim Nossa O que é isso? Ah, você? Não Não vai ficar bem Vamos lá. 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 É isso aí, gente. e os bichos tá ligado tá dando aí tem e agora eu não tiver negocinho no chão e aí oi 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 o-o-o-o as vezes você passar muito rápido Tem falta para pegar o vídeo O que é esse bravo? O que é esse bravo? Tem esse veneno aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só tem mais essa missão aqui O resto tudo nós fiz, né? Para essa semanal Tipo, a coisa é uma vez por semana Nós pode escolher outra área na semana que vem Ah, essa não Faz É uma semana para fazer isso aqui Eu tenho até quinta-feira para fazer isso aqui Vai acabar hoje Dois dias, né? Quem que eu tenho até quinta-feira? Oi? Quem que eu tenho até quinta-feira fazendo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem E aí e se eu uso meu burro E aí e o fundo de 10 horas e o verbof demais a moto é de peso fazendo essa festa e agora eu carrego muito item apesar deixa eu ver quanto tempo não é meia hora de busco é engraçado eu tô com uma experiência aqui e morreu só uma vez não foi e morrer duas e mais tem que ser feio e aí E aí Deus, toda vez é fácil. 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 Eu acho que é difícil. Você tem perto de chegar aqui. a gente tá com 91 é chegar sem essa personagem já é o duro e a cor acaba na corte também depois posso sair daqui a gente tá com febre de ar desligar também não não é isso não Ah isso aí eu não tô ligado não tá lá de cima tá vendo vai de cima da mais lixo o outro lá você pode ficar por aí devem um não não 27 não quantos pontos você tem lá de cima deixa eu ver Ah não pode ligar tá gastando um pouco é uma missão que você faz a barraca a barraca é para comprar poção aí você não precisa de andar com muita poção e fazer essa missão da barraca esse é para comprar uma poção nela e eu tô sem busca meu irmão do quadro E aí 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 Não sei Tô batendo O personagem consegue tacar esquema Acabou Deu objetivo de player, acabei Faltou quanto? Nossa, falta muito Tô matando longe Só falta 300 bichos Você comprou um pet por milhas? Comprou, não comprou? Comprou, acho que você comprou pra mim Seu personagem ainda tá deixando ninguém pra trás Até o meu deixa Tem que evoluir os pets pra se pegar rápido Ah, tá entendendo Quer ver? Quer ver? Aqui, tá vendo? Ah, vou deixar aqui Ó Tá vendo isso aqui? Tá aí, pegou aí Tá pegando Fica no chão Às vezes Eu acho que eu entendi Eu acho que tem um pet Ah, tá vendo? O que é isso? É isso aí de 10 e eu fiz o diário lá aí eu ganhei mais peso meu personagem tem mais peso mais vida e é porque você tem o mesmo tempo de vida que eu mano o melhor para ter mais um card de vida mais que se eu faço isso é oi 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 mas espera aí acho que a missão entrega aqui viu É, a opção entregue é aqui. Posso abrir o mapa? Só no pontinho completo. Nossa, velho. Tô sempre me sentindo. Javi! Olha isso, velho. O personagem não pula não, entendeu? Que pesado. Dragan, eu me errei. Você não está aqui para os recordes que eu tenho, você? Os dragões não serão tão suficientes como nós pensamos. Não vai. Vamos chamar o cavalo para vender. Veneno. Mentira que nós ficou aqui e não deu para nada, velho. Não dropou um. Vamos, vamos. Vamos, vamos... E aí e agora vamos vender aqui né e vender aqui ó E aí 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 Nossa, pera aí. Dropa essa... Não dropa. Não dropa, velho. Falei mó cota. Só que esses que... Só que esse LPC aqui, amor, vem cá. pega com isso. Leomar Com certeza o que não quer. Eu sei que não pegou. Deixa eu ver se tem que acertar. Então, pego. Eu sei que vai pegar, vi. É do lado aqui do porco Vem cá, você foi ali e colocou o negócio? Tá aqui ui Tô te perguntando O meu dinheiro É o primeiro caso no caso Não, o primeiro é aqui Três vezes homem já? Já Deixar acabar essas Mãe de porra Não, eu acho que fizemos tudo que pudemos É O que está aí? O mercado, nossa cidade, que boa Estou lá Nossa, ele já tem... e aí e aí e aí e aí e aí a vila de eu aqui né é uma passada se apertou né ó meu tem valência e aí tem que fazer é o de lita em duas ou de lita e uma velha do outro e aí e aí Qumak O que é isso? 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 um velho um grupo um o que veneno lá é um veneno E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode peso aqui E aí dá para ele E aí E aí Saiu E aí Isso aqui tá vendo que quando você aperta a M Que missão que você pegou Tá vendo isso aqui Deixa o mouse na alguma pra você ver E ó, fala lá como funciona aí você chega lá e fala Mas pode ir pra lá E aí 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 E olha Ainda o Hulk E aí Vai olhar tem missão dessas A espada, mano. Ah, esse não foi para ele para atrás. o que é esse que eu sei olha e e e aí é para fazer bós-mão hoje e aí o que mesmo e também não vai comer algo não vai ver se come algo agora é só uns que te faremos é mas assim até se não sabe que não vai comer pode chegar você deu conta de fazer o boss que esse personagem aí não deu e não morreu não morreu e esse aqui dá pote e vem e e aqui da tânia E aí E aí e eu sei porque eu tô com uma experiência muito mais feliz e eu sei o buff do padre ai, cuidado ai, não sei se eu vou fazer uma coisa mais forte está vindo, não vou fazer uma coisa mais difícil não, não é, eu sei o que eu tive a experiência de que ele tem uma diferença consegue pegar mais peso é da experiência de habilidade que as por cento a mais e a gente conversar duras cinco horas horas de novo tá falando para a gente lá em mesmo ó e vamos lá de lá a gente vai para lá e a gente vai ter que entrar discord ele com os caras amor e em cima o canal e roupa boa noite fazer boas aí que vocês tem vaga e a minha pai de urquim e aqui ó e vamos lá galera como é que pegar ele é o mesmo e vai lá vai dizer o servidor e você tem que mandar eu acho que estar abrido é para o recruta do lar que hoje é fim de funders e aqui ó esse cristal certo você vai ter que pegar esse aqui é um pre 7 pre 7 1 aqui é outro pre 7 aí esse caralho desse cristal aqui eu vou descer aqui ó e aí beleza mas tá aí eu vou descer que cá vai por exemplo eu vou descer para não atrapalhar o negócio é você já quer ir lá pegar o negócio e pode ver é deixa eu ver vai a nossa foto aqui e mandar mensagem devido a sua massiva 2 pink panthers e ó aquela pega e vamos embora e pode entrar nesse para entrar aqui que tem que entrar no servidor lá a massiva 2 manda mensagem para esse cara aí E aí E aí E aí qual que é o cara pink panther eu vou botar aqui ó a tenta aí E aí E aí e você tem que colocar lá no pagos aí a parra parra barra W do whisper e barra barra W e aí sim E aí E aí e a barra lá viu pode ser junto se parar e colocar o nome de família aqui tá e eu já e aí tá lá e agora só enter e olha e essa parte é x terabit manda para ele e o nome do clã tá sentindo sua cabeça e se vai dar o rio vi comandava e a gente pode trocar de servidor depois que ele mandar isso aí fome tem nada de ver não e agora não só isso aqui minha e a família é o que fazer nos dias e aí 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 Onde ataca, onde defesa Onde ataca, onde defesa e um descreende Ah, um descreende É 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 MODO É exacerbate E É E E É O O Rio Vick tá aí, mano? O Rio Vick tá aí, mano? Agora que a gente já pegou o Rio, tem que mudar de servidor. Tá indo aqui pra Miromok, mano? Aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Dá menos negócio. Tá, né? Você que vem em Miromok? O que é o gato? O que é o gato? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde vocês estão? Aqui, ó. Ele te manda nada? Fala assim, oi, manda pra cá. Normal? Ele te manda. Olha lá, isso ali, ó. Olha lá. Não, ainda não é bom. É a abelha. Tá bom. Tá aqui. Olha lá. eu pique panther certo 2p Deixa eu não calar daqui Só deixar aqui, anda, que eu deixei Vamos e não para cá a gente tem que ir lá nas árvores grandes que leva e aí a velha ela não tá não bater no monte de vez não é tá tudo aí oi 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 E aí, ele vai te ajudar E aí 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 É um saco de pankers, não é? só lembra que pra cá tem mais eu vou pegar esses aqui, então fica em bom vou fazer aqui pra peça Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí tem que deitação na minha ela é que assim né O que é o Rodrigo e o Deus do Deus do tempo né E aí 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 E agora eu te pedi o barco isso aqui O que é isso? Eu estou com ela também. Eu estou com ela, mas se eu for example. Eu vou pegar ela e eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. E aí E aí Não, mãe, tá doido? É 60, é 29, os dois, cada um. Qual é o que eu conheço? Eu começo para o papel. O papel de 3. O papel de 3. E aí E aí E aí E aí Pera aí, vem cá Mas aqui é grupo de 2 a 3 Entrou, chamei, chamei Mas tá 4 pessoas, bro Tá leve, é 59 Não Mas eu perdi os rapelins Não Mas eu perdi os rapelins Não Não É 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 a vida? Não sei. Diz que eu errei. Acho que acabou posta. Abre o Charles. 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 Um ano de mãos. Um ano de mais ولا. Um ano de Guys. Do日本ess. Doantal de Flight. Então Olha aqui, mais ele é tirar Pegar a curata Tem 80 Que dano O meu aqui, meu personagem, mano, recupera a mana não, cê acredita? Batendo Tem, mano Temos, temos, temos Lembro de olhar meu nick lá, pô Olha aqui o bicho do dinheiro Nossa, aí fugiu, ou morreu? Morreu Morreu Eu vi essa mina aqui, ó E aí 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 a comida você quer pedir amor e não sei eu é bom ficar com ela só mas não vai ficar mais sem real só com isso e aí 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 eu vou sair porque você eu sei e aí e aí e aí O que é isso? 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 Como é que olha o meu nick do discord aí? Nossa... Bolo! E aí é a vida Tchau. Tchau. meu deus mano que eu vou ter que apertar isso aí vem com duas vezes exato o 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 que é isso? Fala Shen, tava jogando com a Jorge aqui, fez fuso, ainda tem um charnel da temporada, eu tenho esse aqui e eu tenho um que eu jogo sozinho, na verdade sim, tô pensando em pó de mana, tô novato, eu não sei o que tem muito a fazer no jogo, tem o ninja que é o Mai, o ninja eu tirei da temporada, não sei o que eu faço com ele, tá fazendo diário, Porcaria de diário Ué, sem objetiva 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 O que era que era mesmo? O que era mesmo? O que era mesmo? O que era mesmo? O que era mesmo? Uma espécie de glow O que era mesmo? Não era mesmo? guarda nossa poção guarda a poção guarda a poção guarda guarda Ai sei, ah não Caralho Eu vou pôr. . 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 Vamos lá. 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 E aí E aí E aí Oi para a galera vou só comer que depois eu volto e eu tô junto matar o banco Vai dormir.